Tudo bom? Sou o Fabio Pereira, tá? Da Desbloque Rio Esse carro é o Ford Ford Fusion Nós desbloqueamos o vídeo Pra assistir com o carro em movimento Instalamos televisão digital Full HD O legal dessa televisão Full HD É que ela tem uma entrada USB Pra você assistir seus vídeos, filmes, shows Ela cria uma entrada de vídeo USB Você grava seus shows, seus vídeos no pendrive Você consegue ver os seus shows, seus filmes Tudo no carro em movimento Tá bom? Então você não precisa usar DVD Você já tem uma TV Full HD Com ótima definição de som e imagem Tá bom? Você não pode fechar negócio antes de falar com a Desbloque Rio Ficamos na Barra da Tijuca E atendemos também domicílio 3048-7465 964-360-939 Liga pra gente Dá uma olhada no nosso Facebook Lá no nosso Instagram Tire suas dúvidas Esse aqui é o Ford Fusion Temos equipamento a todos os carros E todos os Ford Tá bom? Um abraço Fique com Deus Tudo de bom pra você Liga pra gente Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí